Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais este Dolce Vídeo. Nesta edição iremos ver a série completa Planeta dos Macacos, de 1974, lançada pela World Classics, também em Line Store, tem esses dois nomes. A série que por muitos anos foi esquecida no Brasil, a gente não encontrava, e agora existe até por outras distribuidoras, se eu não estou enganado. Bom, eu de cara me surpreendi com a qualidade gráfica, não parecia pelas fotos da loja online, que era tão bonita, está em relevo o nome da série, meio prateada, são quatro discos e os quatorze episódios. É muito bonito. E eu fiquei por muito tempo na expectativa dessa série, porque eu sou um grande fã da saga do Planeta dos Macacos, e era só o que me faltava a série de TV de 1974. A saga toda, ela começou no livro, evidentemente, porém no cinema ela veio em 69, com o grande clássico, o Planeta dos Macacos, seguido pela De Volta ao Planeta dos Macacos, a Fulga do Planeta dos Macacos, a Conquista do Planeta dos Macacos, a Batalha do Planeta dos Macacos, aí sim temos a série, live action, embora ela ainda não se encaixe muito dentro dessa linha de tempo, sem querer dar algum spoiler, caso você ainda não tenha assistido, mas você ainda não assistiu, se você tem certo preconceito com as maquiagens, coisa e tal, eu levei esse preconceito durante muitos anos, até assisti o clássico e me encantar pela ideia do Planeta dos Macacos. Então, a série não está necessariamente dentro da linha de tempo, porém, ela se localiza num lugar diferente há 10 anos dos acontecimentos do primeiro filme. Do elenco original, nós temos o Lord MacDowell, mas fazendo um novo papel, um novo macaco, é ele aqui na capa, não é? Depois, ainda tivemos a série animada, De Volta ao Planeta dos Macacos, que você também já viu aqui no canal, a gente já viu esse box aqui, se você ainda não assistiu, dá uma clicada ali em cima, super cult, envelhecido, mas muito cult, muito pop, esse estilo de desenho animado. Depois, ainda nos anos 70, tivemos, que eu incluo aqui, porque Os Trapalhões do Planeta dos Macacos, que é uma sátira, a onda dos macacos, mesmo sendo um filme de 75, os filmes continuaram sendo exibidos na televisão, as séries, os desenhos, então os anos 70 continuaram vivendo da febre dos macacos. E eu não tenho dúvida que King Kong, o filme dos anos 70, ele foi feito também na mesma onda dos macacos, a gente tem que considerar. Aí depois tivemos o mal fadado Planeta dos Macacos do Tim Burton, que eu acho que é o pior de todos, exatamente porque ele simplifica demais, né? E agora chegamos aos novos tempos. Planeta dos Macacos, a origem, Planeta dos Macacos, o confronto, e o grande Planeta dos Macacos, a guerra, esses filmes novos, eu torci o nariz a princípio, né, porém eu sou fascinado por eles também, eu acho que eles reiniciam muito bem a saga, e a gente até consegue encaixar eles até certo ponto na linha de tempo original, é muito interessante. Beleza? Mas nós estamos aqui para falar da série... Vamos lá? Bom, como eu disse, eu me surpreendi pela qualidade gráfica, né, é um papel duro, deixa eu tirar de vista para não confundir, né, aqui temos as especificações, ok, aqui o nome dos episódios, são poucos episódios realmente, a série foi abortada por falta de audiência, e por... pelo preço, né, pela audiência não compensava segui-la, então ficaram apenas 14 episódios. Eu nunca assisti, eu baixei eles uma vez, e eu meio que não fui além dos primeiros episódios, porque também naquela época eu usava pendrive para assistir coisas que eu baixava, então agora em DVD provavelmente irei resolver isso, né. Então, como eu estava dizendo, ela não foi bem de audiência, porém, ainda assim, é um item interessante, né, na saga dos macacos dos anos 70, olha, é um box duro, ok, aqui dentro repete a arte, inclusive com o título em relevo, edição remasterizada, eu achei assim, edição remasterizada, porém, tem ainda aquela cara de cinema, assim, de coisa filmada em película, não está com uma cara de borracha, de uma imagem muito limpa, eu gostei bastante da qualidade da imagem. Aqui temos algumas fotos da produção, né, e eles se encontram nesse estilo livrinho, que eu gosto bastante, né, que é bem prático para você ir vendo os filmes, né, eles costumam, às vezes, esses boxes serem mais finos, e os discos estão encabalitados, né, o que dificulta você tirar o símbolo de baixo, é sempre uma confusão. Nesse caso, eles estão assim, um a um, muito bonito. Deixa eu tirar isso aqui, porque a arte de baixo, é o Roddy de novo. E, no geral, eu achei bem interessante, tem uma qualidade bem interessante, até porque, como eu disse, são poucos episódios por disco, o que mantém uma boa qualidade, tem menos compressão, então, os episódios não estão quadriculadinhos, não estão nada, estão ótimos, né, e o áudio está em inglês, com legendas em português, e também a dublagem antiga, existe uma dublagem antiga, muito legal, para todos os episódios, pelo que eu percebi, ainda não assisti, como eu disse, mas é uma dublagem clássica dos anos 70, em todos os episódios. E uma coisa legal também, é que cada disco, está escrito volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, você entra por episódio, e a cada episódio, tem um menu específico, para aquele tema, muito legalzinho, muito caprichado, hein, pessoal da Line Store, muito legal, eu achei bem interessante, assim, eu fiquei bem feliz, com este box, ok? Primeiro, eu fiquei bem feliz, como eu disse, porque era ele que me faltava em toda a saga, né, e depois, por ver que é um produto tão caprichado, com tanta qualidade, e esmero, né, e, então, sempre vale a pena, assim, achei muito legal, fiquei bem satisfeito com esse, com essa série completa do Planeta dos Macacos. E, por mais que eu já tenha agora todos, tudo, tudo que saiu, né, ainda me faltará os gibis, os 17 gibis que saíram pela Bloca Editores nos anos 70, né, a gente encontra a um preço bem salgado, infelizmente, no mercado livre, né, então, não voltei tão cedo, porém, gostaria, hein. Bom, e é isto, este vídeo vai ficando por aqui, você gosta do Planeta dos Macacos, você coleciona, você também coleciona o Planeta dos Macacos, tudo que se refere à saga, conta aí pra mim, vamos trocar figurinhas, beleza? E não se esqueça de deixar aquele like ali embaixo, se inscreva no canal se chegou agora, compartilhe, divulgue, e a gente se vê no próximo vídeo, até mais!